Você é um bom gestor financeiro, cara. Você é um bom gestor financeiro de Araguá do Sul, bons investimentos, responsabilidade com o seu dinheiro, um cara que soube, sempre teve essa consciência, o Moisa te ajudou muito nessa parada assim. Você é muito atento nisso, né? Por isso que a nossa amizade é forte, né? Até conselho financeiro você já me deu, né? E já compartilhamos gestores. Gestores, vamos aprendendo, né, cara? A amizade, pessoal, como é importante. Seu dia de bons amigos. Diego, eu sempre tive a ideia de que quando eu parasse de jogar, isso desde cedo, eu tenho que ganhar mais do que eu estou gastando. Então, de uma certa forma, eu sempre tive essa ideia, eu sempre pensei assim, caramba, se um dia eu ganhar na Mega Sena, não jogo na Mega Sena, se um dia eu ganhar na Mega Sena e ganhar um milhão, eu vou botar no banco um por cento, vai dar dez mil, vou viver o resto da vida, não sei o que e tal. E aí eu fazia essas contas absurdas e aí eu vi que a realidade é muito diferente disso, né? Então, conforme eu fui chegando ali aos 30, eu pedi ajuda pro meu pai e falei, pai, por favor, me ajuda com isso, eu preciso preparar minha aposentadoria e tal. E aí, quando eu voltei pro Brasil, ele acabou se aposentando na empresa que ele trabalhava, trabalhou 38 anos no Arroz Urbano e montou a minha empresa, né? Porque uma coisa, um conselho que a gente sempre escutou, desde cedo, que é não bote todos os ovos no mesmo cesto. E aí foi o que meu pai seguiu, então tem ovo espalhado por tudo que é lugar agora. De vez em quando o ovo quebra, né? Não acontece. Exatamente. Mas, e quebra, e quebra. Não tenho vergonha de falar, não. Já perdi muitas coisas. Mas ganha por outro lado. E aí, o importante no final do ano, a balança tá com equilíbrio. E a gente, não sei você, eu pelo menos como jogador, eu tive a sensação, não acaba mais. Quando você ganha pouco, mas... Claro, todo jogador passa... No Figueirense mesmo, eu tava ganhando lá um salário de mil reais por mês, era meu salário. Primeiro salário de 250 reais, subiram pra mil, falei pronto. Cinco anos de contrato, mil reais, pronto. Nunca mais vou precisar trabalhar, já era. Já fiz essa conta. Tá resolvido. Um problema tá resolvido. Já foi. Tô rico. E aí, depois eu... A gente teve essa sensação, mas não é a verdade. Não é a realidade. O mundo muda muito. A gente viu o Covid, quantas pessoas perderam tudo na pandemia, nas guerras agora. Então, tenho muita responsabilidade com isso. Tento levar uma vida de não esbanjar nada, cuidar muito com carinho do que eu ganhei, com muito esforço, e pra poder comprar raquete de tênis, pra jogar tênis e... Fazer umas viagens pra Angra. Se tu me convidar... Então, eu gostaria de viajar mais. Gostaria de viajar mais. Pô, aí é que tá. A grande, pra mim, a grande questão de tudo é... É... Poder ir com os amigos almoçar uma comida espetacular. Não tem nada melhor do que você poder comer bem com os amigos. E, não sei, até nós gostamos muito de vinho, né? Tomar um bom vinho. E nos unir cada vez mais. Isso aí, pra mim... Isso é fantástico. Tchau, tchau.